A Sejil conhece você como ninguém e sabe do que você gosta. Preço, estoque, variedade e bom atendimento. O amor que temos pelos nossos clientes faz da Sejil referência em construção. São três décadas fazendo o seu sonho acontecer. Comemore com a gente! Promoção 30 anos, Sejil! Até a data do nosso aniversário, você ganha descontos incríveis e ainda concorre a um carro celta zero quilômetro e uma moto CGFan. Vem pra Sejil! Tchau!